A Viavai está recebendo uma coleção maravilhosa de São Paulo. Na verdade, nós estivemos em São Paulo semana passada e trouxemos muita coisa bonita que a gente vai conferir agora. A loja trabalha com grandes marcas de Belo Horizonte, marcas exclusivas, com estampas, cores, enfim, tudo aquilo que Belo Horizonte oferece para o Brasil inteiro. Mas esta semana a gente priorizou as peças de São Paulo, que são umas peças leves, tranquilas, cores, para você usar no dia a dia. Muita coisa bonita que você confere agora, aqui no nosso programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.